E nem relógios de água os bandidos têm perdoado aqui na cidade de Paranavaí. Esses furtos que têm se tornado frequentes aqui na nossa cidade e que têm chamado a atenção da polícia militar. E na madrugada de hoje, um relógio de água foi furtado de mais uma residência na Vila Operária aqui em Paranavaí. Eu conversei com a soldada Bárbara, responsável pela comunicação do batalhão, que tem mais detalhes sobre esse furto. Vamos acompanhar. Durante a madrugada, por volta das três e meia da manhã, o solicitante ligou, falou que ouviu alguns passos no quintal da sua residência. E quando ele mesmo saiu, ele percebeu que esse hidrômetro havia sido furtado. A viatura foi até o local, fez patrulhamento, porém nenhum suspeito foi localizado. Esses furtos muitas vezes são cometidos por usuários de drogas, que utilizam deste material para fazer uma venda em um local clandestino e obter um dinheiro para fazer a troca por droga. Agora, a pessoa que foi vítima desse furto, qual que é o procedimento a ser tomado? Procura a polícia imediatamente, registra um boletim de ocorrência? Sim, deve-se registrar o boletim de ocorrência, porque ele vai ser necessário para a hora dele entregar, no caso aqui de Paranavaí, na Sanepar. E ele pode registrar também na delegacia eletrônica, através do site, diretamente na delegacia. E eu, nesse caso, como ele ouviu os passos, tinha uma suspeição, tinha acabado de ocorrer, então ele fez corretamente ao ligar no 190 e a polícia militar vai lá no mesmo momento. Claro que vendo alguma pessoa suspeita, próxima a uma residência, principalmente nesses horários de madrugada, ligar no 190 e fazer a denúncia. Mas também a gente espera uma colaboração da população para denunciar as pessoas que fazem a compra desses objetos, porque é um comércio clandestino. Muitas vezes não é feita essa venda, então a pessoa que compra sabe que ela está receptando um produto furtado. Então a maneira mais fácil de inibir isso aí seria coibir as pessoas que estão comprando esses objetos, que é o mercado clandestino que estão sendo receptadores. Ou seja, todo furto, todo roubo, se tem quem roube furta, realmente tem quem compra esses produtos furtados, que também vão responder na justiça, né? Sim, é o que está movimentando esse mercado clandestino, né? As pessoas que compram esses objetos furtados. Você não vê por aí as pessoas vendendo hidrômetros, muitas vezes eles vão vender para pessoas que sabem que são furtados e receptam esse material. E com certeza vão responder criminalmente também.